Easy Health foi uma promoção que você não pode perder esta semana. Aliás, durante toda a semana, durante todo o mês, estão arrebentando a boca do balão e vendendo muito. Por quê? Primeiro, você vai comprar o computador que você quiser, na configuração que você quiser, tem telefone e celular pra você, certo? E tem esta promoção aqui, que é o seguinte, você vai levar o seu computador, vai levar ele e vai transformá-lo num cinema com placa ASUS, que é fantástica, é homologada pela Intel. Desempenho mais rápido que as outras placas. E neste pacote vai com essa placa. Exatamente. Se você quer comprar um equipamento com garantia, com qualidade da Easy Help, você vem pra cá e vai levar o equipamento na hora. Um pacotão P1-3-800, com placa ASUS, com DVD, monitor de 15 polegadas, impressora HP, também subwoofer, teclado multimídia. E com preço? Com preço pequenininho. Pequenininho. Só não compra quem não quer. Quanto? R$ 1.899,00. Repita. R$ 1.899,00. R$ 1.899,00. Ah, eu não posso pagar visto, e aí, por favor. Você financia em 24 vezes, traga o talão de cheque, é feito na hora, você não vai perder tempo, e leva o equipamento rapidinho. Rapidinho. Aqui na Avenida Conselheiro Carrão, na loja da Avenida Carrão Interlagos, tem telefone celular pra você, tá? É só escolher o seu e já sair falando. Exatamente. Tem notebook também, é só ligar e consultar. Tem notebook também, é só ligar e consultar, não perca tempo. Avenida Conselheiro Carrão. Telefone, R$ 3.190,00. Telefone. R$ 69.42.40.99. 70B, Avenida Interlagos. R$ 3.698,00. Telefone. R$ 563.188.40. Rock Petróleo Júnior. R$ 519,00. Telefone R$ 5183.34.35. Parcelas fixas, a pronta entrega, máquinas com placa-asas e DVD, pra transformar seu computador no cinema, você vai encontrar na EasyHelp Informática. É fácil igual a nós. Tenha esse próximo computador na sua casa. Vem correndo.